Sim, chegou aqui recentemente aquelas pessoas que cuidam da água, óvulos de dengue, de mosquitos e tudo mais A gente vai ter que tampar isso aqui, mas só esperar adiantar um pouco a obra Porque se a gente for tampar isso aqui agora, a gente vai ter que colocar aquela portazinha Só que a portazinha é muito pequena, aí pra obra fica muito difícil colocar balde grande Quando terminar ficou tratado de a gente fechar, mas a gente já ia fechar até a tela J Tá vendo as lajotas ali, ó, deixa eu ver se eu consigo Tá vendo as lajotas, ali também tem algumas outras, tem outras lá pra dentro espalhadas Que a gente tá usando, pegamos algumas pra fazer uma basezinha pra colocar coisa em cima Tem umas tábuas aqui, ficava em cima aqui, são justamente as tábuas que estão nos pilares, né Mas é isso Os materiais aqui E... E aí